O Giovanni trabalha aqui nesse restaurante e ele vive falando da comida daqui. E eu vou provar pela primeira vez. Eu e o Nico, a gente tá na saga do melhor frango à parmegiana aqui do Japão. Acho que eu encontrei. Rapaz, que isso! Olha esse pratão de salada agora, fala pra você, viu? Gostei de ver. Tá representando o projetinho, hein? Começamos o dia muito bem. Ó! Ah, mulesque! Feijãozinho, meus amiguinhos, eu tomei sem palavras. Peixinho, leite de coco, arroz, feijão e salada. Vai, dá uma bicada nesse peixe aí. Vamos ver o gostinho. Nossa! Quem não vim, tá perdendo. Pode vim, ó, até empolgou. Meu Deus, minha energia. Vou manobrar aí hoje, hein? Se não manobrar aqui, não tem desculpa. Alimentado, tá. Ali é o Consulado Geral do Brasil. E aqui na frente, ó, quase de frente, é o Planeta Grill. É o restaurante onde o Giovanni trabalha. E cês tá ligado, né? O Giovanni sempre aparece nos vídeos, sempre tá com a gente. Aí o Ivan convidou a gente aqui, ó, pra vir almoçar aqui. E, rapaz, eu vou falar pra vocês. A melhor comida brasileira que eu já comi no Japão. Estávamos atrás do frango à parmegiana perfeito. E esse é o lugar. Opa, pessoal, aqui é o restaurante brasileiro nosso, que fica na frente do consulado. E a gente tenta trazer um pouquinho do gostinho brasileiro pra vocês no exterior, né? Obrigado, Ivan. Obrigado, André. Vamos junto. Eu vou mostrar pro Panda, ele acabou de chegar ali, ó, menino novo, parceiro nosso. Eu vou mostrar pra ele onde que fica o melhor banheiro, o melhor banheiro pra usar aqui perto da pista. Menino novo aqui, ó, o Panda, ele veio andar com a gente. Ele tá com vontade de ir no banheiro. Eu vou mostrar pra ele onde que é o banheiro certo pra ele. Mentira, só eu que tô precisando ir lá, já falei o que eu vou mostrar pra ele. Aqui é o submundo underground do banheiro. Esse daqui, ó, não tem aquelas privadas tecnológicas, igual a gente sempre vê no Japão, que sobe e desce a tampa sozinho, que esquenta. Não tem nada desses negócios, mas aqui é o melhor lugar pra usar. Mas a sujeira vai embora até mais rápido, porque nós já descemos três andares. Tudo limpinho, esse daqui vale a pena. Esse vale muito a pena usar. Tchau pra vocês. Daqui duas horas eu volto. Tchau. 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 Vamos lá. Como que é o negócio aí? O Panda ele fica me zoando, falando que eu tô gordo, agora eu vou mostrar pra ele, vai pega aqui Panda, ó Olha isso aqui, ele falou que parece a barriga do voo dele, meu Deus do céu O que que é isso aqui, ó, sessão hoje foi brava mesmo, falei, o que que eu falei no outro vídeo lá, que ele destruiu a camiseta, olha isso aqui, ó É rapaziada, nem tudo são flores, ontem o dia foi um pouco melhor, eu tive duas horas pra andar e eu consegui filmar umas manobrinhas até E já hoje, nada deu certo, eu filmei o rato um pouco, o rato acertou umas manobras legais Só que na hora que eu fui andar, o corpo não tava muito bem, eu tava me sentindo muito pesado Aí a pista encheu de moleque E hoje só, simplesmente não funcionou Mas amanhã tem mais Vamos andar de skate amanhã de novo E amanhã vamos ver se eu acerto umas manobras legais Uma, duas, três, quatro, cinco Seis máquinas de suco, chá, refrigerante Panda, vem aqui Você que mora no Japão sua vida inteira O Panda, ele é nascido e criado no Japão Nunca foi pro Brasil Você sabe me responder pra que que serve tanta máquina assim, ó? Ah, mano, é o capitalismo, né? O capitalismo? O capitalismo Ué, mas aí, tipo assim, ó Aí você vem nessa máquina aqui, ó Tem esse café Esses dois Na próxima máquina Tem os mesmos dois cafés Uma hora eles estragam Pra que tanto assim? Não dá pra entender Tem coisa que tem no Japão Que não tem como entender O que isso é pra beber? Dá um real gold aí Real gold? Aí, ó Limãozinho Limãozinho Vitamina C Aham Deixa a vitamina C saber disso Hoje que dia que é? Quarta-feira? Hoje é Quarta Quarta, né? Mano, nunca vi tanta gente ir quarta-feira na rua aqui Olha como que a cidade tá bonita, ó Tudo iluminado Só porque eu falei no outro vídeo Que... O clima natalino é meio zoado aqui no Japão Esse ano tá mó da hora Os caras tão caprichando, né? Tão caprichando, né? Uma coisa da hora do Japão No inverno aqui É que todo mundo anda mó bem vestido No mó estilão Só eu que não, né? Sempre as mesmas roupas Mas um dia eu vou melhorar essa parte também Ah, eu sou o inimigo da moda, velho É nóis, é nóis Inimigos da moda Quanto mais feio, melhor Aí não precisa de muito, não Então O artista é assim, ó Não para de trabalhar, ó Ó, fotinho bonito, ó Olha que da hora que ficou Nossa, ficou lindo Acompanha mais lá no Insta, hein? Segue nós lá, hein? Eu, o rato, o panda Tamo junto E esse lugar aqui é muito legal É um ponto turístico de Nagoya Que a galera sempre vem, né, meu? É muito bonito É mó bonito aqui Cheio de luzes, ó Olha que legal E tem uma visão muito top ali pra torre Que é aqui a torre do Central Park também Quem vir pra Nagoya pode visitar esse lugar Que é muito legal Se chama Oasis 21 aqui E eu tenho um lugar da hora pra mostrar pra vocês Vamos descer lá embaixo Aqui, ó É um parque gigantesco Se chama Central Park E debaixo desse parque É a estação central de Sakai Que é a estação principal aqui de Nagoya E lá embaixo Mano, é tipo um shopping grandão Muito louco, subterrâneo Vamos lá, que tem um monte de coisa lá Nossa, olha essa lojinha que eu achei De Gacha Gacha E a Manu tá doida pra isso aqui Ela pediu, falou que de Natal Ela quer várias dessa bolinha aqui Mas tem que falar quem que é a Manu, né? A Manu é a minha pequena, maravilhosa filha E ela adora isso aqui Ela conhece muito a cultura japonesa Dessas coisinhas assim de criança E ela falou Pai, eu quero Gacha Gacha Vocês sabem por que que se chama Gacha Gacha? Eu não Explica, vai lá Mas o que que é Gacha Gacha? Na verdade Fala Gacha Pon, né? Aqui no Japão Gacha Pon? Gacha Pon Gacha é O giro da alavanca, né? O barulhinho que faz Faz o Gacha Gacha E o Pon é de quando cai a bolinha Lá embaixo Ah, que da hora É 300 mesmo Ah, é 300 mesmo Poucas vezes a gente é quicado de dentro de loja Normalmente a gente toma kick-out Manobrando na rua, né? Mas fazendo conteúdo também aconteceu E legal Que é uma coleção De presilha de cabelo Nossa, e uma coisa Que eu fico impressionado Aqui do Japão Que debaixo da cidade Tem outra cidade É um corredor de invenso Aqui Atravessa Meu Você até se perde aqui E tem até uma praça Pra gente sentar num banco Aqui, ó Dá uma descansada, né? Que é bom Será que dá pra mandar um cruquetão? Aqui Esse banquinho aqui, ó Desliza, eu acho, hein? E pra você que tá incomodado com o seu cabelo E quer mudar o visual Temos de tudo aqui embaixo Desde peruca Não, não, mas peraí A gente tem que falar uma coisa Por quê? Ah, não, não Tem gente que não precisa de peruca Não, ele comprou a peruca dele aqui Então Se você quer mudar seu visual De louro Tá morenão? Aqui você encontra as opções E aqui vai de peruca A pizza Olha aqui, ó Aqui é cheio de comida gostosa Não, isso aqui não é pizza, não É aquele bolinho que tem creme dentro É como chama? Cookie Cookie E falando em clima natalino Olha que bonito que tá aqui É, só porque no outro vídeo A gente falou que não tem muita coisa Mas na verdade não é muita coisa também, não Mas tá legal aqui Tá mais bonito É então, eu não sabia que eles enfeitavam tanto assim aqui Tá bem legal E ó, vou falar uma coisa pra vocês Desde a primeira vez que eu vim pro Japão Que foi em 2007 O meu sonho é andar aqui embaixo Antigamente aqui tinha uma fonte E a fonte era mó da hora Tipo, tinha uns wallride Tinha umas escadinhas Não tem mais nada Que eu lembro Sumiu tudo Mas imagina Fazer um solinho aqui Rapaz Tem corrimão aqui Nossa, esse é perfeito mesmo É, só que é alto esse aqui, hein É alto E tem o da parede aqui, ó O da parede dá pra dar manobra, ó Olha esse aí, legal Esse aqui é bom, hein Já pensou fazer uma foto de um Smith de back aqui assim, ó Nossa, a foto de um Smith de back ia ficar muito louco aqui Nossa, ia ficar louco mesmo A gente só pensa em skate, né? Como que pode? Que negócio gostoso Se você falasse pro André Manto Quando ele tinha 15 anos de idade Um dia você vai poder Andar de skate Fazer uma sessão o dia inteiro com seus amigos E depois todos eles vão no Starbucks tomar um café Eu ia falar, você tá doido Isso daí nunca vai acontecer E aqui estamos hoje De onde eu venho Era mó legal Porque Ninguém tinha dinheiro A gente fazia a vaquinha Que acontece muito no Brasil até hoje Eu tenho certeza Todo mundo faz a vaquinha Junta as moedinhas Compre o pão Com mortadela Muitas vezes Toma Toma água De vez em quando Aparece um refrizinho Mas eu lembro Era Nossa, que Que saudade dessa época Era muito da hora Juntava 20 moleques Assim, ó Cada um com as moedinhas lá 10, 20 centavos Comprava os pãozinhos Saudade dessa época Que tempo bom Que não volta nunca mais Só que Eu aprendi uma coisa Eu tenho que aproveitar O que eu tenho hoje Isso aqui, ó É muito bom Tô aproveitando, hein Nossa, você fez inveja até agora Eu já gosto de pistache Vamos ver Caramba, os caras Combinou certinho, cara Chocolate branco Com pistache, ó Igual eu disse Nem tudo são rosas, né Mas A gente consegue aproveitar Mesmo nos dias ruins de skate Eu Antigamente Quando eu era mais moleque Assim, ó Eu encanava muito Eu não conseguia andar de skate Bem num dia Eu ficava Tudo triste Agora não Agora eu consigo Ir aproveitar a cidade A companhia dos moleques O panda colou aí, ó O panda, ele É mais do interior ali E Quarta vez que ele vem pra Nagoya Aí a gente levou ele pra dar uma volta Ele conheceu um pouco a cidade E é isso Não conseguiu andar de skate Tem o próximo dia Eu espero que o próximo dia seja melhor Então Tamo junto, galera Muito obrigado por assistir esse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Acompanhe aí A saga do Papai vai ser pro Eu vou ser pro um dia, hein Escutem o que eu tô falando Esse daqui é o segundo vídeo Não sei até Quando eu vou ter que fazer Até eu chegar profissional Mas um dia eu vou ser pro Então ative as notificações Vocês vão receber todos os vídeos daqui pra frente Quem ativar a notificação E é isso Tamo junto Muito obrigado Fui Miau Miau Cadê o Niko Pra fazer um miau